Com que inchaça, a polícia dispara gás lecrimogène para dispersar protesto à oposição, exigindo o afastamento do presidente José F. Cabine este ano. Somali, explosão de carro armadiado em Mogadishu, reivindicada pela Al-Shabaab, mata a general Mon-Hamed Brovgi e Mal, juntamente com vários dos seus guarda-costas. A Costa de Murphy, partido da oposição frente ao Plano Marcinense, lança campanha de mobilização em Abidjan contra a nova Constituição proposta pelo presidente Alassane Ouattara. Nigéria, Força Aérea divulga imagens de ataques contra suspeitos locais do Boko Haram no estado de Borno. Sudão do Sul, 40 artistas sul-sudaneses lançam Hashtag Anasaban, um movimento em prol da liberdade da expressão e do fim do conflito civil no seu país. Legenda Adriana Zanotto